Bem-vindos a mais uma receitinha aqui no canal do Cláudio. Hoje, gente, nós vamos fazer receitinha com berinjela. Uma receita super simples, facinha de fazer, mas é tão gostosa. Super, super facinha de fazer. Olha, ficou assim a minha berinjela. Olha aqui que coisa linda. Vou colocar elas assim, olha. Pra começar aqui, eu tenho um garfinho. Vamos espetar ela aqui, olha. Deixar ela bem furadinha. Porque nós vamos colocar tempero e nós queremos que esse tempero pegue em toda a berinjela, tá? E aí a nossa berinjela já tá toda furadinha. Agora, o que eu vou fazer, gente? Sal. Olha lá, vou colocar um pouquinho de sal em toda essa berinjela. Vou virar ela do outro lado e vamos colocando sal. Vou colocar também agora por cima aqui, olha. Pimenta. Vamos dar aqui uma raladinha. Pronto. E aqui na tigelinha eu vou colocar azeite. Olha lá. Vamos colocar aqui, olha. Mais ou menos umas três colherzinhas de azeite. Pronto. Uma colher de molho de soja. Vou colocar. Vou colocar também agora aqui, olha. Açafrão. Uma colherzinha de chá de açafrão. Páprica. Eita. Vamos lá. Páprica. Agora, o que a gente faz aqui, olha? É só a gente dar aquela mexida nisso tudo. Agora, próximo passo, gente. Volta com a berinjela. E eu vou passar esse molho de azeite, esse temperinho gostoso aqui na berinjela. Vamos lá, olha. Só a gente passar nela. Eu quero te convidar. Se inscreve no canal, gente. Vai lá, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Se inscreve no canal. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o e-book Receitas do Klau, gente. Mais de 350 receitas saudáveis pra você que são, assim, sensacionais. Receitas maravilhosas. E aqui ficou assim, olha. A nossa berinjela. Esse molho, vou guardar ele. E aqui, olha, eu tenho carne moída. Essa carne moída minha, gente, pode ser a carne moída que você quiser aí na sua casa, tá bom? E aqui eu vou colocar, então, a carne moída. Tá aqui, olha. Coisa bonita. Vou pegar esse molho que tava lá, olha. Vou derramar o resto dele aqui. Agora aqui, olha, sal. Aí, gente, na sua casa, sal é a gosto, tá bom? Eu tenho aqui erva fresca. Olha que coisinha mais gostosinha. Isso daqui, gente, é salsa, tá bom? Outra coisa que eu tenho aqui, olha, cebola. Vou colocar aqui, não vou pôr tudo, não, mas mais ou menos uma cebola. Agora a gente mete a mão na massa, mistura isso daqui, tudo muito bem, ó. Vamos lá misturar isso daqui. Vou pegar um pouquinho da carne. Vou colocar por cima, assim, gente, olha. Dessa berinjela. Aí, lá. Que coisa bonita. Tá ficando isso daqui. Vou dar um espaçamento entre elas. E aí, gente, nesse tempinho que a gente fez isso, já deu pro tempero entrar dentro da nossa berinjela. Tô fazendo caprichado. Olha que coisa bonita. E aí, enquanto eu tô aqui preparando isso, eu quero mandar um beijinho pra todas as vovós do meu Brasilzão. Vovós de Portugal também. Muita gente de Portugal me acompanha. Beijinho pra todas as senhoras. E aí, já tá toda a nossa berinjela aqui, maravilhosa. Mais uma vez, vou chegar ela pro canto. Só que dessa vez vai pra lá. Aqui, gente, numa travessona, o que que eu vou fazer? Olha, vou colocar azeite. Olha que azeitão bonito. Vou pegar aqui, olha. Vou espalhar todo esse azeite. Azeite aqui, gente, não vai deixar isso grudar no fundo, tá? E agora, então, vamos pegar as nossas lindas berinjelas. Vamos colocar aqui dentro. Tomara que caiba tudo aqui dentro. Vamos ver. Olha como já fica bonito, gente, isso daqui. Por cima aqui, agora vamos continuar, olha. Eu tenho aqui rodelinhas de tomate. Vamos lá, olha. Vou colocar dois tomates em cada uma. Olha que coisa preciosamente gostosa, viu, gente? Meu pai do céu. Agora sim, o que que eu vou fazer? Vou levar pro forno. Já tá pré-aquecido, gente. Antes de começar a fazer qualquer receita de forno, liga o forno antes já pra ele pegar o calor todo que ele precisa, tá? Vou levar pro forno, 180 graus, 15 minutos. E aí eu vou voltar, vou colocar um pouquinho de queijo e vai pro forno mais 10 minutinhos, tá bom? Então bora pro forno agora. E eu já volto pra colocar o queijo, porque eu quero esse tomate, gente, assado também. Porque fica muito, muito bom. Então olha aqui que coisa linda. Bora pro forno. 15 minutinhos no forno. Olha como ficou isso daqui, gente. Tá quente, mas eu quero mostrar pra você. Olha que coisa linda. Já tá ali então, pré-assado. O que que nós vamos fazer agora? Agora eu tenho aqui, ó, queijo mussarela. Eu vou pegar esse queijo mussarela, olha. Com muito carinho, vamos colocar por cima. Se você tiver problema com a lactose, é só não colocar o queijo, tá, gente? Queijo mussarela. Tem o outro aqui do ladinho. Não coube tudo numa forma. Agora aqui por cima eu vou colocar, olha, orégano. Coloca orégano a gosto. Gente, agora eu tenho aqui queijo parmesão. Vou colocar um pouquinho também. Ó, vamos colocar assim, olha, só pra dar aquele último saborzinho. Maravilhoso. Vai voltar pro forno mais ou menos aí, mais 15, 20 minutos pra esse queijo derreter e a nossa berinjela terminar de cozinhar, tá? Então bora pro forno. Obra de arte, gente. Concluída. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Eu não consigo pegar pra te mostrar, gente, porque tá muito, muito quente. Mas tá aqui um cheirinho tão gostoso. Hum, cheirinho de comida gostosa e saudável, viu? Vou pegar aqui agora, olha. Vem cá pra você ver junto comigo. Vou escolher essa daqui, olha. Olha que preciosidade. Ficou a nossa receitinha de berinjela de hoje. Olha que lindo, gente. Hum, olha lá. Eita! Agora é aquela hora da gente tirar um pedacinho. Vamos lá tirar, olha, junto comigo. Vou cortar aqui, ó. Olha aqui, que coisa, gente. Mais gostosa que ficou. Tá quente, olha. Eu tô vendo assim a fumacinha subindo aqui, o vapor tá quente. Dá vontade de parar de comer não, viu? Eu tenho que parar pra te dar tchau. Olha, beijinho, abraço pra todo mundo. Se você gostou da receita, se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí no vídeo. Compartilha, manda pras amigas essa receita maravilhosa. Beijinho, abraço. Até o próximo vídeo, gente.